Música de Abertura 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 Cara 9 para vocês, cara 9 Ai, boa Amém Treina aí na verdade, né Bem de boas Faz mais um treino aqui Depois de um que ele dorme Easy Colocar os dois Para dormir Agora eu posso já usar A EXZ, né Evolução EXZ Tomara que dê Sinceramente falando Tomara que com ela eu consiga derrotar ele Com o Metal Itemon Com os dois Platinum Sucamon que ele tem É o Platinum aquele lá Eu nunca lembro, velho Eu tenho quase certeza que é o Platinum Sucamon Eu realmente, eu nunca lembro Ah, tá Pegamos aqui os itens É nóis Vamos parar na Warehouse rapidão Na verdade, antes de parar na Warehouse Vamos vir aqui no Builder No Senhor Builder Falar aqui com ele Laboratório Ah, já foi terminado Vem aqui ver Tem alguma coisa que já tá ok tudo Stock Market Ele tá ok O Field Tá ok O Field Você faz Firewood Só falta Firewood Interessante O Nisso Você até é o Dimon Ah, 50 Godwood Então eu posso aumentar isso aqui, né Mais um Field Bem Paciência Vamos no Laboratório Rapidão Só pra Ver ele melhor Só que essa daqui Já A parte dele melhorado Será que eu tinha que vir aqui? É, eu tinha que vir aqui De boa Ai, ai Aqui vai falar Oh, deu uma Level up Olha que dó Level Ah, porra É Paciência Lab zigo Vamos voltar aqui O que você pode construir Pra mim Make Medicine Full Recover Disc Super Regen Disc 10 Regen Disc Caralho O que você podia fazer mesmo? É, nada Ah, vamos voltar pro Builder Rapidão Pra colocar ele pra construir Vamos ver se ele pode construir de novo Um próximo nível aí Do Laboratório Laboratório é Pistolão Não, não pode Eu preciso de Metro E Starwood Ok Laboratório já tá quase no nível 4, velho Increase a motivação Of researches From Gray Ford O número de flores de residência Increase Ah Stock Market era o outro Bem, eu vou colocar Agricultural Fields Ah Porque Comida é vida Eu se pá Vou precisar de comida Né Vem que com 4 stacks Já tá Da hora Vamos salvar Porra HP deles ainda Tá meio baixo Porcaria Só vai aqui em cima mesmo Não vai fazer mal Ai Que caceta Tá ligado Eu tenho algum item Low grade aqui Pra usar Não Nossa Não tenho quase nada De item algum Meu Deus Nossa Viano Ai Simão Eu rolei Você Vou pegar Você Tá bom Vai tirar um pouco De você Vamos Tirar Você 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 Foda-se Né Vamos tirar Aqui MP Chip Ah Você Não vai precisar Acho que é isso Né Tem mais alguma coisa Que eu vá precisar Rapaz Tem o 10 desse Tilt Pro Plugin S Hum Acho que eu vou pegar 2 Vou tentar usar Desde o comecinho da fight Vamos ver se ele faz uma grande diferença Né Ah Pegar Recover disk Mais um Tá bom Já 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 Tá bom Não 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 Tá da hora Bem Vamos salvar mais uma vez Né Eu sei É irritante Mas Calma Um dia vai ficar pior Terceiro 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 Que um dia vai ficar pior Vamos lá Vamos tentar dessa vez Né Pô A gente sabe que o Itemon O Itemon Tá aqui Na porta Esperando Não podia ser O gente Todo mundo sair Estompar ele A gente Cortava o carro Ih Voltava todo mundo pra cidade Isso é tão mais simples Manja O que é que ele ganhou uma coisinha Uh Caralho Porra E agora Vai moiar né Vou só ter um desse Porra E agora O que que eu faço Eu vou ter que É Eu vou ter que torcer Pra ele fazer o coiso Não Não Vai E eu acho que Não Vai Então eu vou fazer isso aqui Nesse caso Porque eu vou ter que Dar trigger na chance Dele Pegar O negócio Quando eles morrem A chance dele dar O coiso Quando eles morrem Como é que é o nome? Aí xz Quando eles morrem Eu vou Cortar Até eu talvez Conseguir essa chance Se eu não Conseguir ela tão cedo Eu vou simplesmente Parar o vídeo E sei lá Enfiar minha cabeça Num buraco Não sei Porque Né Mas Nossa Não trabalho Vé A chance Devem ser bem baixa Eu só consegui aquela vez Lá Lá no vídeo Do Rapidmon Só consegui aquela vez Nunca mais eu consegui Fazer essa porra Mas beleza Mas beleza né O que Que conta é tentar O que importa é tentar Vamos lá então A gente pode Continuar daqui Ou a gente se vê na próxima Então até lá Ai eu acho que foi Ai caralho Foi Nossa Eu vou Tirar o áudio Dessa parte Tá galera Nossa Consegui Eu tô Tirando o áudio Do jogo Tá Então Foi mal Por causa Sinal vai dar Direitos autorais Eu queria poder deixar Porque a música é da hora E tudo mais Mas não rola Então Foi mal Pausa o negócio aqui Ah cara Mano Sério Que maravilha Velho Finalmente Ah Tá Não Só pra cavalar com isso Antes que ele use o golpe dele né Não sei se ele tem Mas vai que Ah Nossa Deu um trabalho Demorou um tempo Até eu conseguir essa porra Falta só um agora Easy peasy Easy Caralho Velho Conseguimos É algo É algo Foda-se Eu não pensava que você era tão forte O que é que você era tão importante O trono para os três deuses da ruína A minha ambição Porque eu tô achando que eu devia ter que enfrentar esses três deuses da ruína Com a morte Com a morte de Taitamon Com a morte de Taitamon Agora é a minha chance de alcançá-lo Se eu somente tivesse contratado um pessoal melhor Taitamon 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 Não esquecerei disso Com a morte de seus parceiros Para lá Então vamos começar Caralho Velho Na moral Eita Vai ter uma animação Uh Essa animação Caralho Nem tinha me tocado Que ia ser esse momento Velho Momento do trailer Tinha essa parte aí no trailer Velho Caralho Olha que da hora Nossa Nossa Olha o jeito que ficou Mano Aqui seria pro Night Plains Ou o que? É The Vest Plateau E aqui pra cá tem alguma coisa Ah Um ponto de pegar item Aqui tem uns negócios da hora É óbvio que não né É óbvio que não Ali seria onde a gente teria Que ir pra cidade né Ó Aqui também tem um ponto da hora Vamos pegar aqui Ali tem alguma coisa Ah é uma fruta Aleatória número 3 Então anyway Será que tem mais coisa por aqui? Tipo um lugar de Itens Água E outro de Minerais Mas não né Rochas Tem aqui Acho que só não vai ter Então o da água Pô Que legal Pelo menos isso né Que caralho Boa Aqui tem a fruta Realmente não vai ter o da água Ele tem outra fruta É Infelizmente não vai ter o da água Voltei sim Ó Será que eu não vi? Onde fica? Ó Tem mesmo Caralho Eu abri o mapa Tinha uma estrelinha no canto Falei Ué Ó da hora As planas são itens né Digilou um outro É muito isso também né Boa Ó Ó você ver como é vasta ainda Essa caralha desse mapa Mas de boa Bem eu vou tá parando o vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pro ajudar na educação Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem me deixar aí melhorando Para os próximos E se inscrever no canal Pra estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Fatal na YouTube Mas é isso aí então galera Valeu Falou Fui